Não saia da taberna que aqui, eu não sei o que você tá fazendo, mas daqui a pouco volta. Bom, do Rio Grande do Sul pro Amazonas, o lado B tá muito legal, né, Renato? Isso aí, Nenito Sarturi, um compositor, um artista nato, que tem um trabalho regional. E aí, esse programa especificamente, tem dois números musicais espetaculares, que vocês não podem perder. Terça-feira, 11 da noite, domingo, 10h30, aqui na TV Cultura, direto do American Bar, da Búfalo. Vem pra Cultura ver. Seu garçom, faça o favor de me trazer de festa. Nesta sexta-feira, o Carrossel da Saudade será histórico. Pela primeira vez, o programa da família mazolense será no magnífico Palacete Provincial de Manaus, antigo Comando da Polícia Militar, no centro da cidade. Anote aí, sexta-feira, a partir das 8 da noite, direto do Palacete Provincial de Manaus, na antiga Praça da Polícia, no centro da cidade. Você já está convidado. Oferecimento, Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Não perca nesta quarta-feira, aqui no Viva Memória, a entrevista com Oscarino Farias Varjão, 74 anos. Vamos falar sobre sua contribuição no cenário cultural do Amazonas, como artista de rua e ventríloco. Viva Memória, quarta-feira, às 23 horas, com reprise no domingo, ao meio-dia. Viva Memória, com Durango Duarte. Segura! Proceso! Sabadaço! As estrelas se curvam pra tua dança, na imagem guerreira que não se abate, na luz da beleza, a esperança, o rumo pro amor é a tua arte e o coração. E a deusa morena, no encanto da lua, no agia mais pura e garantida é tua paixão. O gringo das penas, sofre a pele nua, e a dança de guerra que marca a extinção. Vem, índia mais bela, mostra a história do meu povo milenar. Milenar! Seja no peito a vitória dessa raça popular. Nobre guerreira, usa a primeira, cunhamporanga do meu povo. Cunhamporanga! 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 Nobre guerreira, cunhamporanga do meu povo. Cunhamporanga! Grupo! Cunhamporanga de um povo! Diretamente da compensa! Cunhamporanga! Cunhamporanga! Patiane Barros! Nove estrelas se curvam pra tua dança, na imagem guerreira que não se abate, na luz da beleza, a esperança, o rumo pro amor é a tua arte e o coração. O adeus à morena, o encanto da lua Nós de armas pura garantir a tua paixão O brilho das penas, sobre a fé de lua A dança de guerra, larga esse chão Vem, vim de a mais bela, mostra a história do meu povo milenar Traz, seja no peito, a vitória dessa raça popular Nobre guerreira, usa a primeira, cunhamporanga do meu boi Cunhamporanga 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 Nobre guerreira, cunhamporanga do meu boi Cunhamporanga 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 Nobre guerreira, cunhamporanga do meu boi Cunhamporanga do meu boi Praça é nossa A praça é nossa? Não, é outro já A taberna aqui é nossa, a praça não é nossa não Na Praça Iluminada vai estar lá o pessoal do Toada Hits, não é isso? Mandar um grande abraço pro Fabiano Neves O Maílson Medes Maílson, claro, também P.A. você vai entregar pros nossos sorteados da semana passada o prêmio O CD de 98, o DVD de 98 é da Daisy Gomes e o de miscigenação é do Alfredo É isso aqui Então pode vir, por favor, gente A gente mata a cobra e mostra a cobra morta Ai, que gostoso 500 anos é o da Daisy Muito obrigado por participar do sorteio do Taberna da Toada E a mulher conta com sua presença no Clube da Toada também A Daisy que frequenta sempre o Clube da Toada, não é isso? Ela só foi uma vez no dia do show do Sebastião Júnior É, irmão, eu conheço os frequentadores do clube É verdade Mas o dia ela aparece Ela só foi no dia Aqui, 500 anos de miscigenação Está sempre presente no Clube da Toada Tá certo, Alfredo Obrigado, Alfredo, obrigado, Daisy Prensão sempre Quiser vir na taberna não tem problema, tá bom? Obrigadão, valeu, gente Parabéns, hein? Esse foi o sorteio da semana passada Na próxima semana a gente vai estar entregando o DVD de 2001 É isso? É esse DVD que está aí na mão do Rubens Vai ser mostrado agora? É, sim Ah, já tem gente aqui dizendo que assim Vai ter sorteio, tá bom? E não adianta ficar dizendo que eu sou bonito Que eu sou magro Que eu sou sensual Porque não adianta Ai, meu Deus Para você ver o que a pessoa não faz Espada justiceira me der a visão além do alcance Os caras estão apelidando pipoca de lanterna verde A força está no anel Pelo amor de Deus Olha Eu queria Vamos combinar daqui a pouco, P.A. Uma toada Desculpa eu ficar de costa para você Mas eu sou mal educado Fique de costa para mim Não, nunca Nem morto P.A. Chaves daqui a pouco vai tocar mais uma de pajé Pode ser uma pajé Foi do caprichoso Dança pajé Na cabeça da anacunda Foi do caprichoso Então vamos fazer o seguinte Vamos tocar mais uma do caprichoso Depois você toca mais uma de pajé Para o do garantido Tá bom? Beleza Agora vamos fazer o seguinte Assim Diga eu Pediram, pediram para a gente fazer o carapanã Voltei Vamos matar o carapanã Bora matar o carapanã Bora Como é que é? Olha, quero mandar um abraço O pessoal que está no Facebook Mandando um alô aí para o Herma Marinho A turma P.A. Chaves aqui A Erika Maria A Darça Sté Babalu Amanda Mesquita Todo mundo aqui no Facebook E a Abidias do Cabucão Curtindo a Giripoca Tá pensando que é só tu que tem tecnalidade Olha só Estão mandando um alô para o Márcio Dornelis O Bodó E para Pichó Tá aqui A galera que está falando Não quero nem saber Pume Bodó Meu amigo Voltei também Que é dar recados Recados Simir Eu quero mandar um grande abraço Para o compositor do Boi Bumbá Brilhante Pedro Siqueira Também o compositor Dos grandes compositores do Boi Bumbá Caprichoso Guto Kawakami Terminamos mais um ritual maravilhoso ontem Aproveitar e mandar um abraço Para os meus filhos Brenda Guilherme Isabela Minha esposa Mônica Pelo amor de Deus Tudo isso de esposa Agora só queria lembrar o seguinte A Brenda Sua irmã Está mandando Beijão para ti Diz que se não Eu ia apanhar aqui Se eu não me desse o recado Deca Eu acabei de desligar O teclado do Voltei Para fazer a coisa ficar pior Agora ele vai programar de novo Que isso é um 510 Demora meia hora Para ligar No final do programa Volta Eu acabei de pisar aqui Deixa eu ver se tem mais recado Abidias Ah O que tu diz já Olha eu vi Toda vez que eu assisto Taberna Taberna de toada Taberna com toada Taberna com tudo Deixa eu ficar bem aqui É um negócio de vantagem Muita gente tem medo Mas o homem sem chifre É um animal indefeso Incompleto Incompleto Inclusive Tinha o caboclo querendo Se jogar lá de cima da ponte A mulher dele Olha eu te meti Foi chifre Não foi asa não Pelo amor de Deus Olha recadinho daqui Vai lá por lá vai Fale Eu quero mandar um recado O Fábio está mandando um abraço Um beijo para a Anaíra O André Luiz André Fontão Brenda Rocha Que o Herman acabou de mandar Raiza Tandari A maioria que o PA já leu os recados Valeu Dá uma força para a gente Que aqui a gente não consegue ler todo mundo Chega muito recado Olha beijo para o PA Chaves E Valzira Medeiros Foi a Valzira que mandou A tua mulher Sabe onde ela está? Hã? A tua Então Já vai? Já Já começa Já começa com a oração do corno já Não deixa eu te fazer só uma coisa Ele está primeiro aquecendo Ele ligou a caldeira agora O maçarico está esquentando aí É Tem uma simpatia para chifre? Tem Então vai Não case E namorar pode? Namorar pode Que não leva chifre não Não? Isso acostuma só Rapaz Olha só Tu quer saber quanto que a tua mulher vale? Filho da morrida Se separa dela A mulher quando ela chega é igual tsunami Cheia de onda Mas quando vai levar casa, carro, leva tudo E é por isso que eu dedico meu amigo a essa oração dos corno Foca aqui no chifre Foca aqui no chifre Mete o pianinho aí Voltei Já não esqueci No violão No violão Boa noite Senhor Livra-me de ser corno Se eu for corno Que eu não saiba Se eu souber que eu não veja Se eu ver que eu não acredite Se eu acreditar Que eu apertoe E seja um corno conformado Vai Voltei Vamos matar carapané agora meu amigo Ave dias o cabocão E banda pode da taberna No interiores dança assim Nem teriam o que mais dar Carapanã pra burrinhar Um rebelente eu me passei Isso só fez Vai piorar Nem teriam o que mais dar Eles vêm pra te morder Eles querem te ferrar Eu já peguei Baigão e comecei a borrifar Eu disse é dessa vez Que eles vão é se lascar Foi quando eu matei um Foi quando eu matei um Meu compadre, minha comadre E você que tá aí em casa Que já levou ferrada de carapanã Não mate Porque o que vem pro enterro dele Só falta lhe carregar Foi quando eu matei um E veio sempre pra me ferrar Eles vieram me morrer Eles queriam me ferrar Eles vieram me morrer Eles queriam me ferrar Me ferra, me ferra, me ferra, me ferra Me ferra no braço, no peito, na perna Me ferra, me ferra, me ferra, me ferra Me ferra no braço, no peito, na perna É carapanã que não acaba mais Afunim, calma Tartaruguinho do Fulgareiro Acabou? Não te esperou Telefone pra ti Quem é? Não sei Alô? Pois é, rapaz Olha, o negócio continua de pé Só volta pra posição Olha, gente Queria mandar um grande abraço É sempre uma alegria A gente estar recebendo a Bidias O PA E a estreia aqui do Joca também Mandar um grande abraço Recebê-lo com muito carinho Receber o pessoal do Clamor de um Povo E a nossa banda podre da Taberna da Toada Que o pessoal já tá falando mal Tudo que é lugar na cidade Ei, vocês não são da banda podre da Taberna da Toada? Olha só Isso aqui é praticamente formação de quadrilha Se você observar aqui Vão ser enquadrados em todos os itens do Código Penal Brasileiro O meu amigo Geraldo Pouco bebeu ontem